Música Lança pra ela, gato Opencangnamstar É a mistura de frita Lança pra ela, gato É a mistura de frita Água de coco, ré de leve, ré de pulo É a mistura perfeita pro bote, fica sussurro Então vai! Água de coco, Red Lady, Red Bull É a mistura perfeita pro bote, fica sussurro Já chega na área VIP, já chega naquele fica Cada um pega um copo e põe uma dose de whisky Depois põe Red Bull Ou então água de coco, 5 horas da manhã O bote tá muito louco, 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 louco Então vai! Água de coco, Red Lady, Red Bull É a mistura perfeita pro bote, fica sussurro Então vai! Água de coco, Red Lady, Red Bull É a mistura perfeita pro bote, fica sussurro Depois do baile funk, chama todas as meninas Porque nós vamos partir O posto de gasolina, pode vir que é tudo nosso Nós chama no desenrolo Só não esquece o Red Bull Whisky e água de coco Sabe por quê? Olha só Água de coco, Red Lady, Red Bull É a mistura perfeita pro bote, fica sussurro Então vai! Água de coco, Red Lady, Red Bull É a mistura perfeita pro bote, fica sussurro Então vai! Então vai! Água de coco, Red Lady, Red Bull É a mistura perfeita pro bote, fica sussurro 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 Não vai, não vai, não vai Vai, 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 vai Obrigado.